Eu vou tocar o meu berrante É agora que o show vai começar Chegou a melhor vaqueirada que existe no festival Chegou, faz cremeira que bancada, a solanta faz emocionar Com sua lança, roda e balança, faz o cortejo e protege o meu boi bombar Com sua lança, roda e balança, faz o cortejo e protege o meu boi bombar Prepara o coração que não vai dar pra segurar O apoio do meu amor vai chamar e a galera vai contar Um, dois, três e reflói! E galopeia, galopeia, vaqueirada nessa dança Galopada nessa dança ritmada, vaqueirada do meu boi Explode, balança, vaqueiros do meu boi Galopeia, galopeia, vaqueirada nessa dança Ritmada, vaqueirada do meu boi Explode, balança, vaqueiro avança E faz o SMC a galera do meu boi Boi, 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 boi Chegou a melhor vaqueirada que existe no festival Chegou, faz cremeira que bancada, a solanta faz emocionar Com sua lança, roda e balança Faz o cortejo e protege o meu boi Com sua lança, roda e balança Faz o cortejo e protege o meu boi Prepara o coração que não vai dar pra segurar O apoio do meu amor vai chamar e a galera vai contar Um, dois, três e reflói! E galopeia, galopeia, vaqueirada nessa dança Galopada nessa dança ritmada, vaqueirada do meu boi Explode, balança, vaqueiros do meu boi Galopeia, galopeia, vaqueirada nessa dança Ritmada, vaqueirada do meu boi Explode, balança, vaqueiro avança E faz o SMC a galera do meu boi Boi, 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 boi Hoy, hoy, hoy Ei! Música Legenda Adriana Zanotto